Garantias do Senhor Eu disse para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna.